Muito bom dia, amanhã de sábado mais um Pó de Doutor aqui no SBT. E no programa de hoje nós vamos falar de agronegócio. O agro é a sensação do Brasil, todo mundo fala do agro, o agro é tudo de bom na vida do brasileiro. E aí eu tenho dois convidados que são pessoas envolvidas com agro, são produtores rurais, que é a Rosi Molina. Muito bom dia, Rosi. Muito bom dia. Tudo bem? E o Zé do Agro. Isso mesmo, Tadê. Que é esse personagem fantástico que a gente vai explorar aqui. É o seguinte, por que vocês vieram convidados aqui? Quero agradecer terem aceitado o convite. Porque a gente descobriu que tem um novo aplicativo aí chamado Zé do Agro. Isso. O Zé do Agro é um aplicativo que você pode... Ô, Rosi, e você foi a idealizadora do aplicativo, né? Perfeito. Então vamos lá. Como você idealizou, você que imaginou esse aplicativo Zé do Agro, eu quero que você se apresente e fale um pouquinho de como é que é. E se pode baixar no iPhone também, porque é mais complicado. É, pode baixar em todos os celulares. A gente já está nas lojas. E esse aplicativo, ele veio porque meu marido é um produtor. E ele é... O produtor, ele é um trabalhador que dá bom dia, boa tarde, boa noite pra safra dele o tempo inteiro. Ele cuida o tempo inteiro. E o meu marido não é diferente. Então, assim... Eu ficava muito triste de ver que o meu marido ia de sábado pra roça e quando ele voltava, ele ficava à noite tentando achar algum profissional pra poder atender ele na roça. Porque alguma máquina tava quebrada e você sabe, máquina parada é prejuízo pro negócio dele. E como ele não queria levar prejuízo, ele ficava até tarde ligando. Então, foi desse problema aí de você ver teu marido desesperado e aí você falou, peraí, deixa eu pensar alguma coisa aqui pra ajudar o... Tem que existir, tem que existir alguma coisa. E aí, conversando, a gente pensou em fazer um aplicativo, ele achou a ideia fabulosa. E aí, desde então, tem três anos isso, a gente começou a desenvolver esse aplicativo. Três anos? É, porque tem a idealização, depois você tem que achar a empresa que vai executar, depois você tem que fazer os testes, até chegar... Porque o meu marido, ele é perfeccionista, né? Sim. Então, a gente foi buscando todas as necessidades que ele pediu, inclusive, esse aplicativo, ele atende três públicos, que é o produtor, o mecânico e o lojista. E a gente tinha que entender que tudo que a gente colocasse ali, que o produtor entrasse pra poder utilizar, já tinha sido passado pelo nosso clima. Então, vamos lá. Eu tô entendendo. Você, Zé do Agro, com esse bonezinho aí, como é que é essa história? E você, como é que... onde entra no aplicativo? Vamos lá, Tedesco. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Bom dia e muito obrigado por esse espaço, por ceder pra nós aqui e falar do agro. Eu digo que falar do agro é uma bênção de Deus. Por quê? Porque do agro vem o alimento. Você também é produtor rural? Sim, sim. Então, estamos com dois produtores rurais. Somos produtores, sofremos juntos, sofremos com a falta de um mecânico especializado pra nos dar a atenção que a gente precisa. Vocês estão falando de mecânico. Quer dizer, então, que esse aplicativo, chamado Zé do Agro, que você baixa tanto na Play Store quanto na Apple Store, é isso? Isso. Então, ele tem por objetivo... Dar agilidade pros problemas de maquinário do mundo agro. Ah, então esse é o foco. Imagina só, Tedesco. Você tem uma colheitadeira de grãos. Um exemplo. Certo. Precisa colher a soja. Em determinado momento, você tem que colher. Você não pode deixar de colher essa soja. Porque há um aborto dos grãos, o grão cai ali no chão, você não consegue mais pegar esse grão. E você tem que ter o tempo. A janela é muito curta. Então, a máquina, ela tem que entrar e colher e acabar. Se ela entra e para, você imagina só o estresse que é, você perde o ano, Tedesco. Quer dizer, o cara tá colhendo a soja lá. Aí a máquina quebrou. Isso. Para a colheita. Para a colheita. Aí começa o desespero. Aí começa o desespero. Aí entra o seu aplicativo. Isso. O aplicativo idealizado pela Rose. O camarada simplesmente pega o celular, um exemplo, baixa o aplicativo, ele clica lá, se cadastra corretamente, coloca o produto que ele tem, a colheitadeira, que marca que é, enfim. Automaticamente vai ter profissionais próximo dele que vai conhecer a máquina, vai conhecer a marca do produto dele e qual é o problema dele. Então, automaticamente vai ser filtrado. O produtor que tá com a máquina quebrada faz um chamado pelo Zé Eduardo. Exatamente. E aí o mecânico qualificado para aquele atendimento se habilita para o trabalho. Exatamente. Sem nenhuma interferência do aplicativo, tanto o produtor quanto o mercado, eles vão negociar o orçamento. Então, para quem tá... Vamos entender, porque é novidade, né? É meio complicadinho. E muito boa. E boa novidade, né? E muito boa. Muito boa. Tá indo bem? Excelente. Bom, é por isso que vocês vieram aqui. Porque a gente já soube desse aplicativo aí que tá e é uma coisa brasileira, né? Mas, Tendês, se vem pra ajudar, por que não acontecer? Exatamente. Então, é o Brasil mostrando que dá pra entrar na tecnologia, né? Com certeza. Com certeza. É, é... Então, vamos lá. Então, quem se cadastra no aplicativo? O mecânico. Isso. Ele como prestador de serviço. Então, ele é o mecânico que vai tá ali disponível pra atender os chamados. É. Primeiro... Além do mecânico, tem mais algum outro... Alguma... Alguma outra... É... Porque, por exemplo, às vezes você compra peça. Como é que é? Pensava nessa parte da peça. Sim, sim. O aplicativo, ele tem três públicos. Três públicos. O produtor rural, o mecânico especialista em máquinas e o lojista que vende peças de tratores. Então, quando o produtor tem algum problema... E que se vender trator novo, também pode? Pode. Ah, vendeu o trator novo? Não. Não, não, não. Tipo assim, o lojista que vende o equipamento novo. Você fala esse cadastrado no aplicativo? Se ele vende peças, ele pode estar dentro da plataforma pra ele entrar nas cotações. Ah, ele tem que vender peças. Ele vai vender peças. Tá, entendi. O nosso foco é tirar esse estresse do produtor em cada momento que a máquina dele dá problema. Então, assim, ele pode buscar agência, ele pode buscar uma oficina que ele sempre utilizou e pode ser que esses dois públicos estejam ocupados e não podem atender ele. Ou não tem a peça na hora. É porque a gente imagina que o produtor já tem mais ou menos o seu mecânico acertado. É que às vezes ele tá numa... Esse mecânico tá ocupado, tá viajando, como é que faz? Deixa eu... Vamos entender aí, porque a gente que não tem meio parma de terra é meio complicado, né? Quando a máquina quebra, tem que consertar lá no campo? Às vezes sim, Tedeschi. Não dá pra levar a máquina. Quando é um problema muito sério, aí você tem que levar pro lugar fechado. Mas muitas das vezes se resolve no próprio campo. Que às vezes é uma coisa mais simples. Isso. Só que esse mais simples, quebrado, não funciona. Não funciona. É isso, Tedeschi. Um trator pode chegar a ter 30 mil itens num trator. Num trator? Num trator. Numa colheitadeira, então... Imagina como pode chegar. Porque aquilo lá é fantástico. Então é o que a Rosa disse. Você tem que ter o mecânico especializado naquela máquina, naquela marca. E você tem que ter uma rede de lojas credenciadas ao aplicativo pra poder fornecer essa peça. Então, muitas das vezes, já aconteceu de produtor aqui da região de Rio Preto, por exemplo, se locomover num Paraná pra buscar uma peça de colheitadeira. Por ele não ter o conhecimento do aplicativo, por exemplo, na época como não tinha... Não, o aplicativo facilita a vida. E muito. E muito. Não é isso, Zé? E muito. E aí ele dá a agilidade que o agro precisa pra realmente não parar. Porque quando as pessoas falam o agro não para, o agro não para pros produtores que a máquina não tá tendo problema. É que tem um monte de máquina. Só que se você tá colhendo, como o Zé falou, e a máquina escapa um fio e ela para, o negócio daquele produtor tá parado até alguém resolver e a máquina dele voltar a colher. Quer dizer, então a gente percebe que essa agilidade só traz benefício. Com certeza. E por que você, peraí, vamos entender. Zé do Agro é o nome do aplicativo e você é o personagem do aplicativo. Como é que é? O que é seu desempenho lá, Zé? O desempenho é trazer as informações para o público, chamar a atenção daquele produtor, chamar a atenção do mecânico. Aquele mecânico que já tem a sua loja, por exemplo, ou é até mesmo empregado, que queira aumentar a sua renda, se cadastra o aplicativo. Ele vai ter mais opção de renda, mais um trabalho à parte. E chamar a atenção, porque o Agro, ele é muito punjante, entendesse. Então, ele não para. É o de janeiro a janeiro. E tá aí o aplicativo para poder ajudar. Ajudar a unir esses três ícones. Produtores, mecânicos e logísticos de peças de marcas agrícolas. Muitas das vezes, eles não se comunicam. Por quê? Porque não tem um aplicativo que possa fazer isso com rapidez, agilidade e segurança. Entendi. Porque aí você, na hora de cadastrar uma empresa, deve ter lá todos os dados da empresa. Sim, tem um filtro. Não só da empresa, como dos mecânicos. O mecânico também, a qualificação dele. O mecânico tem que apresentar o certificado, tem que apresentar o histórico, tem que apresentar a experiência, porque senão ele não vai se cadastrar. Imaginamos você, um produtor, você tem a sua máquina. Hoje, uma máquina não é barata. Hoje, a máquina exige uma série de pré-requisitos. Se ele não tiver qualificação para poder te atender e atender com excelência, o aplicativo não vai filtrar ele. Então, o que nós vamos fornecer, o que o aplicativo vai fornecer, e toda a equipe do Zé Duago tem para isso, é fornecer excelência no serviço e no atendimento. Tá certo. E como é que tá a adesão? Tá perfeito, tá ótimo. Tá indo bem? Tá indo muito bem. E começou aqui em São José do Rio Preto. Isso. Ou em Votoporanga, né? Porque você é de Votoporanga. É, eu trabalho, eu venho para Rio Preto, a gente faz aqui, mas idealizou aqui em São José do Rio Preto. Ah, tá. E você é produtor, só para a gente dizer. Sim, você é produtor de leite. Leite? Leite. Produtor de leite. Mas e aquela parte da ordenha? Também faz parte. Faz parte? Também faz parte. Então é uma máquina que tá no campo, mas... É uma máquina. É uma máquina. É uma máquina. Toda máquina. Que também precisa de mecânico. Toda máquina, Tereza. É isso, né, Rússio? É isso. Toda máquina que agrega ao campo, que agrega à produção, é uma máquina. Até mesmo tecnologia. No nosso aplicativo, a gente fala hoje. E agricultura 4.0, agricultura 5.0. GPS, tecnologia embarcada, tudo envolve. E você tem que ter uma pessoa especializada para dar atendimento ao cliente. Não, até quando colocaram o ar-condicionado nessas máquinas no trator, já foi uma beleza, não foi? Imagine só, Tedesco, por exemplo, uma máquina que usa satélite, sinal de satélite. É. Você tem que ter um mecânico, uma pessoa especializada para dar atendimento. E esse também pode se cadastrar. Com certeza, deve se cadastrar. Baixar o aplicativo. Deve se cadastrar. Ó, nós vamos para um comercial e a gente volta já para entender melhor, porque é meio complicado para nossas cabeças. Gente, nós vamos para um comercial, você que está em casa, não saia daí que a gente volta num minuto só. A melhor parte do seu dia está aqui no SBT. Carlos Hernandes e Demorô, vem com muito bom humor, bem na hora. Fantástico, maravilhoso. Em seguida, fique bem informado. O que é notícia você vê primeiro aqui. SBT Interior, primeira edição. Então nem muda de canal, eu estou aqui te esperando. Os assuntos do momento com a vida que lhes rola no sofá mais famoso do interior. SBT e você. É isso aí, meu amigo. Logo após, rola aquele bate-bola com um time de peso. SBT Esporte. Em seguida, vem a faixa Tela 2. Conteúdos exclusivos da plataforma digital do SBT. Tela 2. No início da noite, os principais fatos do dia você vê no SBT Interior, segunda edição. Toda hora, você tem um bom motivo para ficar ligado aqui no SBT. Informação e diversão na medida certa. Estamos de volta aqui com a Rose Molina e com o Zé do Agro sobre o novo aplicativo Zé do Agro, que vai beneficiar o produtor rural que merece atenção, né? Com certeza. Porque é alimento na mesa do brasileiro. Com certeza. Você, então, produz leite. As suas vacas, né? Sim, sim. A vaca que me dá o leite. Então, você tem uma criação de vaca leiteira, é isso? E a Rose, qual que é a atuação, Rose? Para a gente entender, para ver a diversidade. A gente produz soja, cana e algodão. Algodão é bonito, hein? A plantação de algodão... Está colhendo agora. Está colhendo? E qual é naquela colheitadeira lá, que faz aqueles rolos bonitão, né? Olha, é desse jeito. É bonito aquilo, né? Agora os rolos esse ano é azul. Ah, tá. Porque eu já vi amarelo, vi... Está saindo azul. É. Para combinar com o Zé do Agro? É, eu acho que sim, a gente fez. Agora, vamos falar um pouquinho do personagem aqui, Zé do Agro, porque ele, além de produtor, além de estar junto no aplicativo, junto com você, Rose, você é um personagem lá que faz a apresentação do Adada. Sim, sim. Você é o garoto propaganda do Adada. Exatamente. A gente vem no aplicativo para mostrar para essas três ricas que a gente falou agora há pouco, produtor, mecânico e lojista, a facilidade do aplicativo, Tereza. É muito importante isso. Por quê? Porque muitas das vezes, nós, algumas das pessoas, não entendem como funciona o agro. E o agro é o momento. A máquina é o momento. E aquele momento não pode parar. E o estresse é muito grande. Mas eu queria destacar o seguinte que eu achei importante. porque para pegar alguém para fazer a divulgação, poderia pegar um artista, um negócio assim. Mas pegou não, pegou um produtor rural, que fala a linguagem do produtor. A gente sente a dor, né? Sente a dor do produtor. Você está conversando com o Zé do Agro aqui, né? Que é o Tiago, né? Tiago. Mas, Zé, você fala como produtor. É o Tereza que a gente sabe a língua, sabe como é que é o produtor, como sente, né? E, às vezes, a gente conversa com as pessoas, elas não sabem como que é o momento. Ah, parou um pouquinho, dez minutos. Não é nada. Mas não é muito. Dez minutos é muito tempo. É muito sofrimento. E chega a ficar dias uma máquina quebrada. Fica, fica. Porque, às vezes, o produtor não acha a peça que precisa. Está aí o aplicativo. Esse aplicativo, em minutos, você acha a peça. Porque é o seguinte, vamos pensar do jeito antigo. Né? Antigamente, o cara tinha que sair de loja em loja procurando peça. Sair lá do sítio dele, 30 quilômetros de distância, para procurar essa peça. Aí, depois, passou o telefone lá. Vamos ligar para o fulano, para o Deuteron, loja tal, loja X, loja Y. Liga para as lojas, não acha a peça. Às vezes, cai a ligação, o cara, aquela coisa toda. Aí, um indica o outro. Ah, tem tal lugar. Ah, vai em tal lugar. E fica aquela procura. Aí, teve o tal do site, né? Que entra no site e pesquisa no site. O Google, não sei o que. Mas, você tem que pesquisar site por site. Deixa eu entender. Quando o cara, o produtor, precisa de uma peça e ele jogar essa peça que ele precisa no aplicativo, aí, quem tiver a peça, já fala, eu tenho. Exatamente. Ou seja, ele fala assim, preciso de tal coisa e vai ter gente para... Para atender. Para atender. Ou seja, ele não tem que ficar procurando muito. Não. Meu Deus do céu. Facilita bastante. Você que pensou nisso tudo, Rô? É, eu com a junção do meu marido, né? Porque ele, como produtor e ele, como tendo as dores, ele sabe dizer o que falta. O que ele precisa para ele realmente não parar. E aí, a gente foi acoplando tudo isso dentro da plataforma e por isso que ela está pronta desde março, agora, de 2022. Então, e agora me diga, nós estamos falando aqui de São José do Rio Preto, tá? Nós sabemos aqui que o Zé do Agro é lá de Votoporanga. E quem está nos ouvindo em Arassatuba, por exemplo, pode baixar o aplicativo? Pode. Pode. Deve baixar e procurar. E se baixar, Prudente. Também. São Paulo está bem coberto. Nível nacional. Pode ser do Brasil todo. Nível nacional. Agora, é claro que vai depender de que os mecânicos... Estejam ali na proximidade dele. Tem o conhecimento, aí ele vai colocar ali, talvez, o raio de atendimento. Existe, existe uma distância, né? Agora, vamos falar um pouquinho dessa segurança. Por exemplo, se eu for lá me cadastrar para ser mecânico, não posso, né? Não, na realidade... Tem que mostrar a documentação. Exatamente. Para dar segurança... Para quem vai utilizar. Para quem vai utilizar. O produtor, ele precisa ter a verdade na mão dele. Então, essa foi uma das condições primordiais que o meu marido pediu. Então, como que a gente faz? O mecânico vem, ele baixa o aplicativo, ele se cadastra e a gente vai atrás, conferir se tudo o que ele disse é verdade. E que tem que apresentar também documentos, comprobatórios. Isso. E faz tudo pelo aplicativo. Tudo pelo aplicativo. Ele bate a foto, escaneia, manda tudo lá. Tudo lá. E aí, o aplicativo, a equipe do Zé Duago vai filtrar tudo isso daí, para depois liberar ele de ser cadastrado no aplicativo. Ah, sim. E mesmo ele sendo cadastrado, ele ainda vai ser olhado, vistoriado. Porque, veja bem, se ele assume, ele pega lá um serviço. Ou seja, ele aceita fazer um serviço lá na propriedade de Monte Aprazível, por exemplo. Aí, o produtor está esperando lá o bonitão. Ele não vai. Não vai. Ou vai e não faz coisa bonita. É. Aí, o aplicativo vai e corta. Aí, ele vai ser penalizado. Com certeza. É. Ele não paga para utilizar a plataforma. Então, ele vai ter, à disposição dele, orçamentos de produtores que ele não conhece. Então, você falou da questão de pagar. Vamos entender essa questão do pagamento. O lojista, ele, quem quiser baixar o aplicativo, está em casa, baixa o aplicativo, não tem custo nenhum, né? Nem, não tem custo nenhum. É gratuito. Isso. Então, não paga para baixar o aplicativo. O lojista, que quer se cadastrar lá para oferecer o produto dele, ele paga? Também não paga. Ele se cadastra gratuitamente. O produtor, que quer baixar o aplicativo, paga? Não. Também não paga? Não. O mecânico que vai ganhar dinheiro fazendo o serviço, ele se paga? Não, é gratuito. Mas ninguém paga? O mecânico, ele paga sim. Ele paga com o trabalho dele. Ele paga com a agilidade dele. Ele paga com a excelência do trabalho dele. Espera um pouquinho. Então, o aplicativo não ganha? Por exemplo, teve um serviço lá. O mecânico fez um serviço. Na ordenha do Zé do Agro aqui. E aí, cobrou lá R$ 3 mil. Quer dizer, ele foi atendido, ele não perdeu a produção do leite, o mecânico ganhou dinheiro e não tem ali uma comissãozinha para o aplicativo. E a gente ficou feliz, porque o Agro andou. Não tem a comissão para o aplicativo, mas tem que ter, pô. Não tem. Mas tem que ter. A gente quer, a gente precisa. Porque para divulgar um aplicativo é caro. Então, mas a gente precisa dessa agilidade. Lembra que eu te falei que meu marido passava, final de semana, o único dia de descanso dele, ele passava procurando o mecânico. Então, se ele conseguir mecânico dentro dessa plataforma, eu já estou ganhando, porque a plataforma está trabalhando para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rosa. Esse drama aí do seu marido e da esposa vendo os sofrimentos, não é exclusividade sua, não? Não, não. É do produtor? É do produtor. Você é casado, Zé Eduardo? Sim, sou casado. E aí, tua mulher está gostando da novidade? Adora, adorou, porque agora ela pode dormir tranquila, sabe? Então, a gente pode dizer que as esposas dos produtores rurais serão as maiores divulgadoras do Zé do Agro. São os maridos menos estressados em casa. É. Porque é muito estressante você ter uma máquina, mas deve ser, né? Não, com certeza. Imagina que a gente está na cidade, o carro quebra, o rapaz já dá uma dor. O Tedeschi, para você fazer uma safra, você tem que adubar, você tem que pulverizar. É muito investimento. É muito investimento. E aí, uma máquina quebra uma correia, não tem um mecânico para poder colocar aquela correia? É que hoje de milhões, às vezes tem... É milhões, às vezes, dependendo do tamanho da roça. Então, por causa de uma correia, você não consegue colher um dia. Você perde lá 100 sacas de soja. Sabe quanto é uma saca de soja? É mais de 100 reais. Então, é muito prejuízo. É muito prejuízo. Então, gratuitamente, ele se cadastra e vai achar a solução. E a produção do agro no Brasil... Só que cresce. Só que cresce. Só que cresce. E soluções como essa, como o aplicativo Zé do Agro... Só vem ajudar. Só vem ajudar. Mas eu estou impressionado com uma coisa. Vamos desculpar. Mas não cobrar nada. Então, Tedeschi, pode vir parceiros ajudar a gente. É. Você está me pedindo? Opa, pode ser. Não pensou o podcast do Tedeschi? Não, não. Quem tem que pagar o tecânico. Do nosso aplicativo. Vamos lá. O tecânico não tem que pagar, não. Isso aqui a gente está fazendo realmente... Não, é assim. É assim. Vocês foram convidados aqui para vir participar. Porque é um serviço bacana. Chamou a atenção do programa, da nossa direção aqui. Porque, independente se cobra, se não cobra lá do mecânico, do lojista. Independente disso, é assim. Porque o Brasil tem a vocação do água, né? Sim. Tedeschi, às vezes você está falando do cobrar ou não cobrar. Realmente, o aplicativo foi feito para ajudar. Para ajudar. Difícil, às vezes, a pessoa entender isso. Mas é. É para ajudar. Lógico. Se tiver parceiros que queiram participar do aplicativo, está aí. Portas abertas. É, sim. Mas o intuito é ajudar. E, às vezes, as pessoas não entendem bem isso. Mas é ajudar. Os parceiros que queiram vir fazer parte desse mundo... Então, a gente pode fazer um convite aqui. Ótimo. Né? Você que é produtor, não interessa de qual cidade é. Porque um aplicativo, ele cresce conforme vai se baixando. Isso. Isso. Penso que é isso, né? Vai ser utilizado. É assim. Aí, Aracatuba. Você que está em Aracatuba, Prudente, Olímpia, Penápolis, né? Rio Grande do Sul. Ribeirão Preto. Vai também para lá. Vai, vai. Nível nacional. Ah, é? Tocantins, Bahia, todo lado. Então, qualquer... Quer dizer, baixou o aplicativo, fez o cadastro como mecânico. Fez o cadastro... Como logista. Né? E dizendo o que você vai fornecer. Como produtor. Ah, uma coisa muito importante é dessa. Ao se cadastrar, preenche corretamente o aplicativo. Por quê? As informações que lá são colocadas serão essenciais para ter um bom atendimento. Certo. Tem um excelente atendimento. Porque você coloca lá, o produtor coloca lá o endereço. Não coloca o endereço correto. Ou não coloca a localização correta daquela máquina que está parada. Ele não vai conseguir ter atendimento. Ele não vai conseguir abranger o mecânico próximo à propriedade dele. Ou do local onde está a máquina dele. Quer dizer, não... Isso é muito importante, o cadastro correto. Quer dizer, vai fazer o cadastro. Você já não vai pagar nada para se cadastrar. Então, faz o cadastro direito. Que detalhe, viu? Muito fácil. Ah, tem dificuldade, né? Porque tem gente que tem dificuldade. Não, mas olha, Tadês, que é fácil. Tem gente que tem dificuldade. A gente fez um aplicativo... É fácil, José. Muito. Foi feito o aplicativo pensando no agro. Mas esse vídeo que você fala do agro e tal, você também, dos seus vídeos... Fala como se cadastra, como se faz, o que tem que fazer. Ah, você explica tudo. É só ir lá. Baixar o aplicativo, vai estar falando como tem que fazer. Eu mesmo explicando como tem que baixar, como tem que fazer, como tem que se cadastrar corretamente. Se tiver dúvida, tem as nossas redes sociais, a gente deixa tudo explicativo, nosso site. A gente também tem um telefone, um WhatsApp, né? Que a gente se comunica caso alguém tenha alguma dúvida. A gente tem o suporte que ajuda. O site que é mais fácil para quem anotar lá. Zé do agro.com.br. Mas é difícil esse site. Zé do agro.com.br. Zé do agro.com.br. É muito fácil. E detalhe também, viu, Tadês, que o mundo agro também está na tecnologia. E lá no aplicativo tem várias informações, várias comunicações. Quer dizer, às vezes o produtor precisa se atualizar de alguma coisa que tem lá. Vai lá, vai lá que tem lá. É, Rose, Molina e Zé do agro, nosso tempo está acabando. É uma pena, rapaz. A gente falaria mais aqui, porque eu adoro, sou apaixonado pelo agro. Acho que o agro é fantástico. O Brasil passou essa pandemia. E não parou. E não parou. E não parou. Não teve lá o Fica em Casa no agro, né? Não, não pode. Se fica. Se fica, não tem o arroz e o bico para comer. Aí a gente até quer. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, Tadês. Rapidinho para se despedir do nosso público. Eu que agradeço o convite. Sempre que precisar, a gente está aqui. O agro não pode parar. E o Zé do agro está aí para não deixar parar. Com certeza. Está certo, gente. Um grande abraço. O Poddoutor fica por aqui. Um ótimo sábado. E até sábado que vem. O Poddoutor fica por aqui. 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 O Poddoutor fica por aqui.